Torça com seu manto e mostre sua paixão. O link está na descrição. Salve, salve torcedores alvinegros, tudo bem? Vim aqui para trazer algumas novidades do Vozão. Algumas delas como novidades sobre o nosso menino Rimesi e sobre a possível vida de Vitor Ferraz e mais algumas novidades. Começando com nosso maestro Ricardinho que não é mais atleta do Ceará. Segundo algumas fontes ele acaba de fechar com o Botafogo e não deve integrar o elenco alvinegro. Nós do Ceará da Depressão deixamos aqui nossa imensa gratidão ao maestro e que seja muito feliz nessa caminhada. Muito obrigado. Outra novidade é que segundo o futebolês o menino Lima deve estar retornando, já que o clube gaúcho não vai aproveitar o jogador, dessa vez com dois anos de contrato. Esperamos que ele corresponda e consiga desempenhar o bom futebol que ele mostrou no final do campeonato. Bem-vindo de volta a Limesi. Sobre o menino Lacoste, ele sofreu um entorce no joelho e já começou o tratamento em Teresina, desejamos melhoras para o menino Lacoste. O Ceará estava buscando a contratação do lateral direito Vitor Ferraz que atualmente estava jogando no Grêmio e não vinha sendo tão aproveitado no clube. Ele é um jogador rápido e possui uma ótima visão de jogo e costuma dar passes decisivos. Com certeza seria uma boa para o Vozão. Música 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 E foi isso aí, rapaziada. Espero que tenha gostado. Não se esqueçam de deixar seu joinha, se inscrever no canal para fortalecer, comentar o que achou e compartilhar com geral. Foi isso aí, fico por aqui. Valeu! Música